E aí, pessoal, beleza? A gente sabe que lidar com PDF, às vezes, é um verdadeiro saco. E principalmente no dia a dia, quando a gente tá naquela correria, naquela coisa, esperando uma produtividade que, às vezes, esses aplicativos de PDF não entregam. Mas hoje eu vou te mostrar uma ferramenta muito fácil, prática, intuitiva, que é o PDF Element. Com ele, você consegue fazer quase tudo com um arquivo de PDF. Vem que eu vou te mostrar na prática como que ele funciona e porque ele é a melhor opção aí pra você. Então, eu vou te mostrar agora como o PDF Element funciona. Então, eu vou abrir aqui o meu Media Kit, um arquivo de PDF, pra gente conseguir visualizar como que ele funciona na prática. Então, aqui embaixo, nós temos a opção, olha só, de editar PDF. A gente consegue fazer várias coisas dentro de um arquivo de PDF aqui, utilizando esse aplicativo. E antes de fazer uma edição, a gente clica nesse iconezinho aqui em cima, pro app reconhecer o tipo de PDF que você tá utilizando, tá? E você pode, então, converter esse PDF pra você poder fazer a edição dele por completo. Então, eu vou clicar aqui em OCR PDF. Vou deixar aqui, ó, o texto editável e vou clicar em Próximo. E aí, eu vou voltar aqui pra tela inicial e vocês vão ver que ele criou, então, um arquivo editável do meu PDF. Então, eu posso clicar aqui no texto, olha só, e posso, então, editar o texto desse PDF. Olha só que legal, eu posso simplesmente apagar aqui o texto, se eu quiser. Posso mudar a fonte, as cores. A gente também tem a opção aqui embaixo, ó, de deixar um comentário aqui em alguma parte do PDF, ó. Então, eu vou clicar aqui e vou, então, fazer uma marcação, como se fosse um marca-texto, ó. Dá pra você usar também aqui o PDF Element pra assinar algum documento. Então, se você precisa colocar um carimbo ou se você precisa assinar um documento, você pode fazer isso utilizando o PDF Element. Então, por exemplo, alguém te viu um contrato pra você assinar, você não vai precisar utilizar algum outro aplicativo, vai baixar um app. Tudo você pode fazer aqui no PDF Element. Você clica em Assinatura e você pode criar uma assinatura aqui dentro pra utilizar nos seus arquivos. Então, eu vou clicar aqui em Criar, ó, e aqui tá, então, a minha assinatura que eu criei. Eu posso colocar ela aonde eu quiser aqui dentro, ó, mudar o tamanho, enfim. Outra opção legal aqui dentro é a de Converter. Quando você clica aqui nesses três pontinhos no canto superior direito, você vem aqui em Converter. E você pode converter esse arquivo de PDF aqui para outros formatos, ó. Então, você pode converter pra Word, Excel, PowerPoint. Você pode converter pra Imagem, PNG, JPEG ou até mesmo outros formatos de arquivo. Então, eu vou deixar aqui o meu em Word, por exemplo. Então, vocês viram que já apareceu aqui o meu arquivozinho de Word que eu converti de um PDF. E eu posso clicar aqui em cima nesse quadradinho, ó, pra, então, mudar a ordem das páginas aqui, ó. Eu posso colocar as páginas aonde eu quiser, apenas selecionando aqui, ó, pra deixar, então, como eu quiser a ordem das páginas do meu PDF. Outra coisa muito legal é a inteligência artificial que você pode utilizar aqui dentro do PDF Element. Ó, tá vendo o simbolozinho aqui em cima de AI? Você pode clicar nele. E nós temos várias opções, ó, você pode fazer um resumo desse PDF. Você pode explicar, né, o que esse PDF, né, pretende traduzir. E você pode, enfim, fazer várias perguntas. Então, vamos dizer que você tá estudando aí, utilizando um PDF gigante. Você pode simplesmente vir aqui e fazer uma pergunta, ó. Ó, então, eu pedi pra ele resumir aqui o meu PDF, ó. E ele vai me dar as informações aqui, ó, pontos-chave. Isso é muito importante pra quem não tem tempo de ler um PDF gigante. Então, por exemplo, você tá com um contrato, você não tá com tempo de ler, então, você pode pedir, então, que a inteligência artificial faça isso por você. Eu posso clicar aqui, até aqui nessa lupinha, ó, pra trazer algumas informações, ó. Posso pedir pra ele explicar o PDF pra mim. E ele me deu aqui todas as informações do PDF sem eu precisar ler ele por inteiro. Outra ferramenta de edição legal, você pode clicar aqui nos três pontinhos e cortar as páginas do PDF. Então, se você quiser diminuir aqui alguma página, é só você clicar nessa opção e selecionar. Então, aqui, ó, o que você quer deixar no tamanho que você preferir. E aí você clica em aplicar. E pronto, ó, já cortei uma das páginas aqui dentro do PDF. Você também pode, aqui em cima, colocar uma senha nesse arquivo de PDF, né. É muito legal pra você manter os seus arquivos em sigilo. Então, você pode clicar aqui e definir uma senha pra caso você queira, então, que esse arquivo fique privado. Você também pode adicionar uma marca d'água aqui dentro desse PDF, caso você não queira que tenha uma cópia aí do seu arquivo passeando pela web, né. Você pode, então, pegar uma imagem que você já tenha e adicionar, então, como se fosse uma marca d'água dentro do PDF. Você pode utilizar um texto, né. Vou clicar aqui em texto, por exemplo, ó. E ele vai mostrar aqui como que vai ficar. Vou clicar em aplicar. Ó, e ele adicionou aqui, então, ó, uma marca d'água. Eu coloquei aqui, é meu. Ele adicionou uma marca d'água nas páginas aqui do meu PDF, pra ninguém poder fazer uma cópia aí sem a minha autorização. Você também pode clicar aqui e reduzir o tamanho do arquivo, que é bastante legal, né. Caso você não queira que ele fique num tamanho muito grande pra enviar pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, você pode clicar em reduzir o tamanho aqui, né. E você pode até escolher, ó, deixar no tamanho máximo, no tamanho médio. Ele vai te mostrar aqui, ó, o tamanho final do arquivo, o tamanho reduzido, ó. Você pode deixar baixo também, por exemplo. E aí você pode até enviar pra outras pessoas aqui dentro das suas redes sociais. É um aplicativo super completo pra facilitar o seu uso aí no dia a dia. Lembrando que ele tá disponível, né, na maioria das plataformas Android, Windows, Mac e iPhone, como eu tô mostrando pra vocês. Se você quer testar o PDF Element, o link vai estar aqui embaixo na descrição pra você testar. testa, me diz se gostou, tá, deixa esse feedback aí embaixo nos comentários pra ajudar outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, bem bonitos a isso, até o próximo vídeo e valeu!